Os moradores do bairro Velha Grande, em Blumenau, têm sofrido por várias situações. Eles reclamam que na rua Franz Miller não há assistência para atividades cotidianas. Sobre a patroa, nós temos do início do asfalto lá, 6 quilômetros. A distensão à rua, a patroa só passa 150 metros e deixa o resto da rua abandonada. E nós estamos com essa vala gigante, esgoto correndo o céu aberto, buraco, acidente com o ônibus da própria Brumob, que está caindo nessas valas, por falta de manutenção da prefeitura, de vir fazer a patroa passa com a lâmina levantada aqui para nós. E quando vem a patroa, vem um meio caminhão só de macadâmia para fazer 6 quilômetros de extensão de rua. Quando chove, quando nós nos encontramos com o ônibus ou caminhão subindo, se nós estamos de carro ou alguma coisa, nós temos que parar, subir, derrer, dar um jeito de se virar. Nós já quebramos tudo o carro, nossas valas, nesses buracos, porque nós não temos para onde ir. Só tem espaço para um carro passar agora. E era uma rua de 7,5 metros de largura. E agora nós estamos com uma rua de menos de 3 metros. Energia elétrica, nós dividimos casas, pontos de energia para duas ou três casas. Então, é um problema que você não consegue nem usar o micro-ondas, uma geladeira, um chuveiro, quando liga um, cai o outro. A Celeste não coloca energia porque a prefeitura não libera. Então, nós temos esse problema com a energia, já tentemos algumas vezes. Já foi na prefeitura, já fui na prefeitura para ver por que eles não liberavam para não colocar energia. Até, no entanto, a pessoa lá da prefeitura chegou a me falar que aqui era uma área de preservação. Não tem nada invadido, não tem nada que alguém invadiu, isso aqui foi comprado, tem contrato. Então, custava puxar energia, arrumar energia, liberar energia, para cada um, a casa, ter a sua energia, para não ter mais essa dificuldade. A água também tem ali na ponte, a 150 metros, a água da Samai. Não chega aqui, faltando 150 metros, era fácil de puxar a água para cima. A energia que eles não permitem mais do povo ter, nós a energia tem daqui e lá. Quando dá vento, cai, derruba os fios, a gente fica sem luz, a gente não tem água, o prefeito não autoriza vir água aqui para a gente. Que nem eu disse, se for o caso do IPTU, que a gente tem que pagar, então por que ele não ajuda a gente? Para a gente escriturar e pagar, a gente tem contrato, a gente não invadiu. E a gente fica penando, na verdade, né? Imposto, cobro, né? E ajudar, bem pouco, né? A gente comprou, pagou, né? E não tem direito a nada. Eles só sabem dizer não, a gente vai atrás, né? Para lutar por nós e por todos que moram aqui. Porque aqui é uma comunidade, né? É uns pelos outros. Só que não, não resolve nada. Outra rua, a cerca de um quilômetro dali, a Fernando Bus, também é alvo de muitas reclamações. Ela é uma estrada de terra que, segundo os moradores, está difícil de trafegar. No fim da rua, há uma metalúrgica com cerca de 10 funcionários. E chegar lá, muitas vezes, exige que um caminhão reboque veículos que ficam encalhados. Buraco, muito buraco, sabe? Quando chove, está difícil subir. E a patrola passou semana passada, passou hoje, eles não arrumam direito, eles passam assim por cima, não fazem nada que preste. Entende? O cara não tem vontade de trabalhar e o fiscal não aparece também, né? Então, a gente está reivindicando isso ali, cara. Porque tem a metalúrgica lá em cima, que tem alguns funcionários lá, sabe? E eles ficam com o caminhão encalhado ali, tem que rebocar o caminhão para poder subir quando chove. A gente pede, 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 ninguém vem. Quando vem, eles não dão assistência, né? Eles passam, botam macarrão no pedacinho, a metade da rua fica sem, não tiram os buracos, nada. É terrível. O vereador Adriano Pereira esteve no local acompanhando a mobilização dos moradores e ressalta que já fez várias tentativas para resolver a situação. Ele destaca a necessidade de um olhar mais cuidadoso para a população dos bairros de Blumenau, em especial os mais distantes. A gente já, por diversas sessões seguidas, nós estamos falando sobre o abandono dos bairros da nossa cidade. Sobre a falta de manutenção, a falta de roçada, a falta de limpeza, o abandono geral, que não é só aqui no bairro Velha Grande, infelizmente, mas nos outros bairros da nossa cidade também. Aqui a gente já vem sofrendo há um bom tempo com o descaso da Secretaria de Serviços Urbanos. Aqui na rua Franz Miller já há muito tempo que não se vê um patrulhamento, uma manutenção decente. Inclusive, essa semana falava com o morador que já reside aqui há muitos anos, o seu Mário Reiter, falava com ele. E é só passar a patroa para lamber o barro, vamos dizer assim, para raspar e tal. E macadame, que é bom, nunca mais foi colocado. E aqui nesse trecho que a gente chama popularmente de Morro Grande, a situação é crítica. Resolveria se colocasse uma tubulação de 60 até aqui. Inclusive, a água que desce aqui acaba sempre detonando a ponte lá embaixo, leva material em cima da ponte de madeira. É um caos. O secretário Rafael Enzi assumiu agora há poucas semanas, mas nós estamos cobrando dele, ele já foi secretário. Então, ele não é marinheiro de primeira viagem, ele sabe da responsabilidade que tem. O fiscal, nós estamos cansados de cobrar ele também. E é muito chefe para o Pouco Índio, né? É o fiscal, é o engenheiro, é o diretor, é não sei o quê. O cara fala com 10, um joga para o outro e tal. E enquanto que eles ficam jogando pingue-pongue, a comunidade fica aí nessa situação. Então, a gente gostaria de mais respeito com a população, com o povo dos bairros da nossa cidade, porque senão a situação realmente fica difícil. Então, a gente gostaria de mais fazer isso.